Fala galera ligada no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E vocês puderam observar aí no último vídeo, no último jogo eu finalmente venci uma vitória convincente Não foi esmagadora, foi uma vitória de 2x0, eu tive 3 chances, duas foram convertidas em gol, outro goleiro defendeu E eu não sofri ataque do time adversário, então foi uma vitória boa E agora vamos ver se a gente continua vencendo, porque a gente está longe da zona de classificação para a Série A E estamos tentando distanciar aqui da zona da degola Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver aqui, como é que está O gol aqui A briga pela artilharia, aí está o Marcelo do Operário Bruno Paraíba do Oeste Júnior Viçosa do América Mineiro Todos com 5 gols Aí tem o Rodolfo do Cuiabá, Vitor Feijão do Guarani com 4 gols E depois lá vem o Thiago Pato da Chapecoense e mais uma leva ali com 3 gols cada E vamos ver as assistências aqui Assistência o Igor do Henrique do Guarani Com 4 assistências E aí tem um bocado ali com 3 assistências também Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na tabela ou não? Ah, vamos não, vamos embora para o jogo Eu vou até dar uma mudada aqui no plano de jogo Que eu gostei do último jeito que o time jogou E aí eu vou Vou ver se eu consigo ficar com aquela Tática Vamos ver se eu consigo manter essa tática aqui Bom, agora vamos ver aqui Esse aqui Isso, esse aqui Agora aqui o Bruno Pacheco Vai começar a jogar ali agora E aqui eu coloco o lateral esquerdo Pior que eu não tenho mais lateral esquerdo Só tem aquele cara ali Não, vou manter o Pacheco ali mesmo Vamos ver aqui Meia ligação de origem Meia direita de origem É isso? Não, qual que é a origem desse jogador Na real Qual que é a posição dele Na real Vou ter que botar ele no banco Para descobrir Achei Não, tá cheio Ele vai jogar ali Guedes Não, vou botar um centroavante Vou botar o Thiago Pato Foi bem na partida Thiago Guedes é o volante Então ele vai vir aqui Para o lugar do Ned aqui É, seria bom eu colocar esse Eduardo ali Ah, esse manuco aqui Ele vai jogar aqui Isso E esse aqui É canhoto Lateral esquerdo Ah é Lateral esquerdo Que eu estou precisando aqui Torres Camilo 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 Acho que eu vou colocar assim Na ponta E aí eu coloco Torres ou Vinícius Aqui De meia Vou colocar o Vinícius Ali E Acho que eu não vou usar O lateral direito E é bem provável Que eu use O lateral esquerdo Ou não Ou eu posso usar Ah, mas aí eu não vou ter atacante Para colocar Então Deixa eu ver Bate de esquerda Bate de direita Bate de direita Então eu vou trocar você Porque o outro é direito Isso aí Beleza Agora Vamos Ajeitar esse banco aqui Isso Essa é a sequência Que eu quero para o meu banco É isso aí A base é essa Esta é a base Só confirmar aqui Camilo é meia Mas Não é de ponta Esse aqui é direito Esse aqui é esquerdo Vamos ver Arthur Gomes Tô louco hein Camilo Ah não Vou botar você aqui Vou botar esse cara aqui Na ponta É Só que ele não cruza bem a bola Fazer o que E eu vou mudar aqui Não O capitão está certo Bola longa Não Bola longa É o Camilo Curta Pode ser você A segunda Camilo Cantei esquerdo Camilo Cantei direito Camilo Camilo Pênalti Que bosta hein mano Camilo Nossa Preciso de jogador titular Para as bolas paradas Nossa senhora hein Apesar de dois meia Vai ver Vou jogar dois meia Vai dois lateral Eu não queria botar Assim no banco Camilo Mas você vai ter que ir para o banco Cara Ai eu vou ter que Trocar aqui mesmo Vou ter que jogar dessa forma aqui mesmo Vamos De novo aqui Demorando hein Capitão esse aqui Falta longa esse Falta curta Opa Falta curta esse Falta dois Esse aqui Esse aqui Esse aqui Escantei da esquerda Esse Escantei da direita Esse também O louco mano Pênalti Tá de brincadeira hein Bom isso aí Bom isso aí Bom isso aí Bom isso aqui Tá aqui mesmo Avançadas Tic tac não né Essa aqui Essa aqui Rotação de ala Alba de cruzamento Invadir área Isso tá certo Agora Agora que nós vamos para a partida Galera Ali eu estava mexendo Para poder ficar gravado né Vamos para a câmera Aérea Aérea Vamos ver essa câmera aqui Visão Aérea Visão torcedor Isso aí E plano de jogo Dá uma última conferida Para ver se eu preciso trocar alguém Não Não preciso trocar ninguém E vamos para o jogo Tomara que dê certo Essa formação aqui Nossa Eu tenho que cruzar a bola Com o Camilo agora Vamos ver se o Camilo Vai conseguir cruzar a bola Do lado esquerdo ali Tem o Pacheco Só não tem o cabeceador né De vez em quando Os caras Dá sorte aqui Cabeceia Mas não é sempre Olá amigos Muito boa noite É um prazer falar com vocês Que estão nos assistindo Ao vivo O tempo não está lá Muito firme Aqui nos arredores Do estádio Mas a torcida Não quis nem saber E compareceu Em bom número Para acompanhar a partida Apesar da chuva O gramado Está em boas condições Graças ao eficiente Sistema de drenagem Do estádio Por isso A promessa É de um bom jogo De futebol Na noite de hoje Os times Estão motivados E a gente espera Que os jogadores Brindem a torcida Com muitos gols Este estádio Este estádio é uma maravilha Perfeito para jogar Um grande clássico Esqueci de botar A marcação E para quem não percebeu A ação já começou Filipe Menezes Léo Ceará Eduardo Meteu um bico nela Lá para frente Passe por cima E acaba arrumando A casa Caralho Errei aqui Não coloquei Coisa de ponta Ali Pacheco Esqueci Correio Ele pensou Vou botar o cara Para correr Olha o lançamento Foi bem na defesa Foi muito bem O CRB Recebeu muitas críticas Depois da partida anterior Principalmente pelas escolhas Táticas do técnico Claro que a gente tem Que ter paciência O trabalho não é fácil A pressão é enorme A gente conecta mesmo Mas a gente conecta Como é que isso foi isso Olha o toque Mandou a bola ali pela esquerda Camilo E agora O que é que eu faço Caralho Estou perdendo a oportunidade Aí Camilo Camilo Abriu o jogo Pela ponta Cruzou E ele aparece Para o corte E eles ligaram O contra-ataque Vamos, vamos Chegou junto E conseguiu roubar a bola Vem o passe Vem o passe Essa aí vai para dentro da área Chutão para frente Ah não, uma erra passa Jogou na frente Para ver o que dá Ele até que pensou bem na jogada Mas a execução não foi boa não Dá para dizer que ele teve azar É, teve visão do jogo Mas faltou acertar o passe Tentou o passe A metida de bola Lá vem a batida Não pode Ramu Galera Brian Procurou alguém ali na frente Não Eu vou me lascar Felipe Menezes Deu ali um toque providencial na bola Passe para frente Passou muito bem pelo alto Alívio geral ali na defesa O gol não saiu por muito pouco Isso que é timing Isso é que acertar o tempo do bote O tempo do bola E acabou salvando o time Olha esse cruzamento aí Ele vai direto Para a segunda trave Partiram da defesa para o ataque Ah não, mas tem que errar demais O time O tempo errado Olha aí Uma grande chance agora E ele chegou ali Para tomar conta O time conseguiu o contra-ataque Recebeu o passe Abriu o jogo lá A direita Camilo Cruz Denton de cabeça Léo Ceará E o time Parte em contra-ataque O CRB Conseguiu se livrar bem dessa Aí não tem o que pensar Tem o que fazer Ele fez muito bem Para quem estava Em desvantagem no México Olha o chute Eu não acredito O pessoal do baluqueiro Foi rasteirinho No cantinho O goleiro não ia chegar Nela não Bom chute Rasteiro Se vai para o gol E a gente para o goleiro Isso é louco Parece os atacantes Que eu não quero nem citar Nem vou citar o nome Dos atacantes Que fazem as coisas Mete a baita para frente E vamos tentar resetar O que aconteceu até agora Aqui Carinha linda Nossa Aqui o carro está bom Para caramba Só que o passo dele Não é tão bom Vamos ver como é O passo desse carro Nossa Vou ter que O resto não está Acertando o cruzamento Vai vir aqui Esses dois Aqui Direito Esse aqui Não é direito Existe E Existe 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 A Chapecoense jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né, o futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol, faltou isso pro time, só isso, um pequeno detalhe, ela tá jogando direitinho. Subiu a bandeira, assina lá. Bom, uma que a bombinha era pra ele, né, era pro Centroavante, eu esqueci o nome dele, não me familiarizei, era pro Aylan. Mandou um balão lá pra frente, acabou com a festa do ataque, Felipe Menezes, opa, é falta dele, procurou o lado do campo, cruzou agora, jogou pro lado que estava a mirada e pôs ordem na casa. A posição é boa. Ryan, ele mandou a bola pra frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol. Fez o lançamento pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Pra quê pro Águil, isso me assusta, viado. Olha, se você aproveitou o intervalo pra dar uma volta e só chegou agora, perdeu nada, hein. Nossa, foi bom trabalho, muito bom. Chutou! Nossa, valeu a tentativa, mas a bola vai ficar fora. Eu tô muito superior a esse time aqui, cara, se eu não ganhar esse jogo aqui, eu vou estar perdendo dois pratos. Embolado, ali. O CRB colocou o sangue novo em campo. Hum, que passe açucarado. A metida de bola pra frente. Partiu pra frente, pela ponta direita. Cortou com a pontinha da chuteira. Chegou na hora certa. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Ah, não. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu a bola pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Camilo recebeu o passe. Bola enfiada entre a marcação. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Ele chega pra fazer o corte. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Mantou a bola pra frente. A metida de bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Está armado o contra-ataque. Tentou o passe. Deu um carrinho forte ali. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Recebeu em boa posição. Abriu o jogo pela esquerda. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Mano, acabou o jogo e eu não fiz o jogo. Brincadeira, coisa dessa. Como é que a gente era desse jeito? Não acredito. E isso aí nem foi falta, hein, Guizinho? Você puxou meu saco aí, hein? Ah, vamos botar o pessoal pra frente aí, hein? Eduardo. Camilo. Lançamento por entre a defesa. Ah, vem a bomba. Ah, brincadeira, mano. Nossa senhora. É louco, mano. É louco, mano. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Média do time é nem um gol por partida. Mas gastou dois no jogo passado, agora vai ficar quatro jogos sem marcar gol. Olha, mano. Puta, se eu tivesse o pensamento de ter tocado a bola pra trás... Olha... Eita... Ah, gostei do Camilo ali, mano. Quer dizer, mais ou menos também, né? Tá maluco, cara. Que merda. O Gu, o melhor jogador? O louco. Você tá um doido. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Final da oitava rodada. Brasileirão, Série B. CRB. Chapecoense, 0x0. Ponte Preto, Sampaio Correia, 0x0. Figueirense perdeu por confiança. 2x4. Brasil de Pelotas perdeu pro Cruzeiro, 0x3. Operário perdeu pro Juventude, 0x2. PSA perdeu pro Paraná, 0x1. Nautic começou o Botafogo, 1x0. Oeste perdeu pro Vitória, 0x3. Havaí venceu o Cuiabá, 4x2. O Guarame empatou com a América, 0x0. Deu de novo. Hahahaha. Agora desceu de novo. Caramba. Mas o Operário perdeu a segunda. Acabou o Gás, o Operário. Perdiu a posição lá. Perdiu a posição. E outro 10 pontos atrás. Muito, né? Mas é, porque eles têm que perder 4 jogos. E eu ganhar 4. Tá difícil. E outro, né? Só eles, né? Tem um monte ali. Todo mundo tem que perder. Ai, ai, ai. E agora eu tô só um ponto acima da zona de rebaixamento. RB, olha aí, mano. Não pode ver que o time tá lá na zona de rebaixamento, cara. Eu dei dois fora, né? Eu dei dois fora. Ai, não vai, Tio. Ai, vocês não vão, né? Bom, nossa. Agora é o CSA, né? Tá lá em cima o CSA. Bom, galera. Essa é a... Próxima rodada, né? A nona rodada. Chapecoense e CSA. Termino o vídeo por aqui. Até mais. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.